Tá com Ciro, tá favorável, vai! Pois é, minha gente, quem conhece Ciro, sabe que com ele a coisa acontece. Tá com Ciro, tá favorável. Ciro lutou junto ao prefeito Edivaldo para realizar o sonho do asfalto novo. Tá com Ciro, tá favorável. Em bairros como Cidade Operária, Santa Clara, Riode, Vila do Gordo, Jardim América, Apaco, o asfalto já chegou, agora tá favorável pra brincar na rua. Tá, 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 Ciro, tá com Ciro, tá favorável. E o lixão da Cidade Operária? Tá, tá, tá com Ciro, tá favorável. O lixão da Cidade Operária era algo vergonhoso, mas o prefeito Edivaldo colocou Ciro para resolver o problema e agora tá tudo favorável pra comunidade. Tá com Ciro, tá favorável. Ciro também lutou pela Praça das Comunidades no Jardim América e aquela área verde está se transformando em um local familiar e esportivo. Agora tá favorável pra caminhar. Tá com Ciro, tá favorável. A força de vontade que Ciro teve na luta pelos benefícios pra região da Cidade Operária vai intensificar e levar para outros bairros através do mandato de vereador. Tá com Ciro, tá favorável. Ciro Nolasco, o homem das comunidades. Ciro Nolasco é gente que faz diferente. Tá com Ciro, tá favorável. Tá com Ciro, tá favorável. Tá favorável, tá favorável.